Pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar como costurar o seu pet Tem esse pet aqui, o fato é pra dizer, é um parceiro de treino meu, Otávio Dá um abraço pra ele aí, ó Ele me deu esse pet, ó Jesus, o caminho, certo? Eu vou botar aqui no kimono, acho que eu vendo aqui na parte de frente Muitas pessoas não tem, lógico, o certo é você procurar uma máquina de costura Pra ficar mais seguro Mas eu vou ensinar como fazer na agulha, certo? Como fazer na agulha, lógico, não fica igual na máquina Mas, pô, é um jeito que você pode fazer Você precisar usar a máquina, certo? Da maneira que eu vou te mostrar aqui pra reforçar bem esse pet E ele não cair, tá bom? Então na sequência aí eu vou mostrar direitinho Como é que bota esse pet Beleza? Então, bora lá Pessoal, primeiro a gente faz o que? A gente vê qual que a gente quer botar Entendeu? Então, ó Já dei marquer aqui, certo? Ó Por baixo Eu dei um Beleza, ó Ele já ficou Já ficou marcado esse ponto Certo? Esse primeiro, se você tem marcar Onde vai Não vai ficar os pés, né? Não vai ficar o pé Aí daqui eu vou ser Pega um pouquinho de pano, ó Joga a agulha por dentro da linha Aí linha, ó Um ponto, certo? Uma só linha aqui Mas depois você vai cortar, ó Você joga aqui Joga por dentro da linha E ó Já fica um pontinho aqui seguro É só precisar vir E Cortar Beleza? Ele tá aqui Certo? Então Só precisa fazer isso Ó Vem que já tá Já tá seguro aqui Aí você faz aqui Na outra ponta Na outra ponta E na outra ponta Aí depois você vai Vai enlinhavar completa Certo? Para não ficar talulando Como eu já mostrei Essa primeira parte da vocês Um ponto Vou fazer mais três pontos aqui E eu volto já Fazendo a costura Beleza? Então Espera aí Pronto pessoal Aí ó Como eu falei pra vocês Eu enlinhavie Certo? Aqui por baixo Fiz os pontozinhos Ó Pra ficar Ficar demarcado No kimono Certo? Já tem uma só Beleza aqui Deixa eu tirar Aí Então ó Eu já demarquei aqui Galera Como é muito Tipo demorado Esse Esse processo Vou fazer o que? Eu vou mostrar a vocês Só como é Vou construir essa parte Da que tá de cima Que é menorzinha É mais rápido Certo? Aí Só precisa replicar Nessas outras partes Que aí Que aí dá certo Certo? Não precisa Não precisa fazer o vídeo Então só vai demorar muito Então eu vou Só mostrar essa primeira parte Daí como é que faz Certo? Então ó Aqui Ó Tira a linha Ó Passa por dentro Até igualar aqui os pontos Ó Aqui como eu falei Se dá um Você vai dar um As costuras Os nós Não é melhor dizendo Até ficar Com essa bolinha Aqui ó Certo? Ó Fica com essa bolinha Aqui ó Então aqui só Você vai tirar o excesso E pronto Aí pessoal Não sei se vai ficar Tá bom esse ângulo Esse ângulo Fazer pra cá Dá uma baixada aqui Aqui ó Acho que aqui ó Aqui fica melhor pra vocês verem Beleza? Então Vamos lá ó Marco Ó Jogo aqui por dentro Ó BD joguei por dentro Aqui em cima Aqui em cima Você dá um ponto Mais próximo possível De uma A linha Entrando no outro lado Aí ó Você dá uma volta aqui Certo? Aí daqui Você já pode Dar um espaçamento Pequeno Você vai sentindo Ó Certo? Foi demais E já foi Ó Vai ser Trava aqui E aí que já fica um pontozinho aqui ó Ó Pra ver na câmera Um pontozinho Aqui dentro não tem Não tem nada Fica um ponto Porque ninguém vai ver O ruim é ficar aqui fora Então você vai sempre Damos O mais próximo possível Do furo aqui ó Certo? Porque aí Não dá pra ver né No caso É a mesma coisa Aqui você joga por dentro Ó Dentro Mais um ponto Lembrando pessoal Aqui tipo O primeiro Costuma sempre ficar Um pouco enfogado mesmo Mas aí você tem que fazer o que? Vai dando Várias camadas Ó Deixa um pouquinho de paciência Mas é uma coisa que fica do seu jeito né Você mandando pra uma costura Alguma coisa É mais prático Com certeza Mas muitas vezes Você manda um canto que não tem Ninguém que costure Ó Aí tá ficando os pontocinhos Agora você vai seguindo ó O ideal é não ficar um ponto Muito longe do outro Vamos ficar com espaço Então Vai medindo aí tipo Um milímetro Um milímetro Um milímetro Certo? De espessura Ó E outra coisa pessoal Que eu tô usando linha preta Porque eu não tenho a linha da cor desse Desse pé daqui Tá ligado? Tipo que é um Que é um músculo né Um verde músculo Mas é sempre o ideal Tipo você usar Tipo Se o pé é meio escuro Usa uma cor escura Eu não destaco tanto Se você usar um branco Vai Vai dar pra ver Os pontos de costura né Mas aí é só Usar um linha mais escura né Um marrom Um preto Que eu tô usando Sempre Bem pertinho Do ponto Que aí não vê quando joga Aqui dentro Lógico Vai ficar vendo o ponto Mas ninguém vai ver Porque é por dentro do timono né Como eu falei Aí você joga aqui Isso aí não tá galera Que é uma terapia Bicho eu gosto De De costurar Depois eu já tô Terminando essa parte de cima Vou fazer dois pontos aqui Eu já termino Pelozinho aqui já Terminando essa parte da frente Igual eu falei Olha como fica os pontinhos Não fica muito espaçado Um do outro Certo Então o importante é isso Não fica muito espaçado É que a gente tá Bem pertinho do outro Mas chega aqui no final Eu gosto de fazer o que? Em linhaval Você pega um pouquinho Do tecido Do kimono Joga Por dentro Da costura E pega Vou fazer mais uma vez Virado pra cá Pra vocês verem Pega um pouquinho Do kimono Ó Fica uma sobrinha aqui Né? Eu vou pegar essa vez Por aqui Ó É complicado Pra vocês verem Ó Pega um pouquinho De kimono Ó Peguei Aí vem que fica Tipo uma Uma sobrinha aqui Ó Tá vendo? Ó Fica uma sobrinha E joga por dentro Quando você puxa Fica um nozinho Certo? Aí aqui é só Cortar o excesso Certo? Entrar o excesso aqui também Vamos lá pessoal Aí ó Primeira parte Do pet Ó Aí vou falar pra vocês Eu só Vou tirar essa parte Mas vai ver Como fica firme Aqui depois Você pode dar outro ponto Aliás Só mais um ponto de marcar Aí aqui você vai fazer o que? Depois você vai costurar Perto Mesma coisa Ó A parte de dentro A outra parte de baixo A parte de fora Certo? Pessoal Isso pra eu ter mostrado do vídeo Vou mostrar aí como costurar Seu pet No seu kimono de jiu-jitsu De uma maneira prática Todas vezes você não tem máquina E quer costurar Então Essa é uma maneira muito boa Tá bom? Então Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho É muito importante Também deixa o like Fortalece muito Tá bom? Também todas as minhas redes sociais Instagram e Facebook Tá aparecendo aqui Eu vou postar no Instagram Uma foto Com esse pet A pronto Então Se liga lá Tá bom? Também todos os patrocinadores Que ajudam o canal aqui Nos dia a dia Terem competição Eles estão aqui na descrição Eles aparecem aí durante o vídeo Mas eles estão aqui Todos os links Na descrição Então segue lá o trabalho deles Tá bom pessoal? Então tamo junto Uss Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Terem que eu vou postar no chat Terem que eu vou postar no chat Terem que eu vou postar no chat